E aí, vai para o chão, é porque você não vai para o chão Mentira, né? Mentira, mentira Mentira, meu amor de Deus, pelo amor de Deus Mentira, meu Deus, eu não sabia Eu sabia não Não, mentira, mulher, eu tomei um banho para ir almoçar, velho Para almoçar de tinta mais, pia Meu Deus, isso é água de quem? Da pia mesmo Isso é água de quem, pelo amor de Deus Ô, bicha, pelo amor de Deus, bicha Como é que eu vou por isso? Como é, velho? Eu vou almoçar assim agora, que eu tomei banho para ir almoçar Tu não dá essa barata, tu não dá essa barata antes para me pegar? Foi ideia de Lúcia, não foi minha não Foi sua, viu? Eu sabia quando ele pegava Pelo amor de Deus, eu vou almoçar assim, é Ah, desse jeitinho, tá vendo? Para não mexer mais com o cholo Não, mulher, pelo amor de Deus, tu sabia, mulher Para não mexer mais com o cholo, ó Eu não sabia, isso é só para desistir Tá vendo? Sabia não, eu sou quem não fui, né? Bota a barata em mim de novo, ó